Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho da reforma do meu ateliê. Hoje eu vou mostrar como eu fiz a aplicação do papel de parede na minha parede, que é esse novo fundo aqui. E eu espero que vocês gostem. Vamos logo aprender? É só continuar assistindo esse vídeo e vir comigo! Bom gente, como vocês sabem, eu estou fazendo a reforma aqui no meu home office, estúdio, cantinho do blog, ou como vocês preferirem. Aqui é o lugar que eu uso pra gravar e pra atender minhas clientes, é um quartinho só meu com as minhas coisinhas. E eu estava procurando alguma coisa bem legal pra colocar nas paredes, que como vocês já devem ter percebido nos vídeos anteriores, só tinha um fundo branco, era uma parede de grafiato sem pintura, sem cor. Então era só a cor do grafiato mesmo, porque eu estava procurando alguma coisa legal pra fazer. Aí eu encontrei a ideia do papel de parede, que é uma ideia super bacana e barata. E eu acho que tem tantas vantagens que eu nem sei se eu vou lembrar de dizer todas pra vocês, mas eu achei muito legal essa ideia e eu decidi que era isso que eu ia fazer aqui no meu cantinho, aplicar o papel de parede. E aqui está ele aplicado e super lindo, fazendo cenário pros meus vídeos. Bom gente, o papel de parede ele é legal porque ele é super em conta, ele é alto adesivo, então você não gasta dinheiro com colo ou algum tipo de coisa. Você mesma pode aplicar na sua casa, então você também não gasta com mão de obra, nem nada do tipo. E uma coisa que eu achei também bem legal é que ele é lavável, então caso você suje, você pode passar um paninho úmido e limpar o papel de parede. Já se fosse uma parede pintada, você teria que pintar novamente, porque geralmente a sujeira não sai. Então são vários benefícios em um produto só e eu achei essa ideia incrível pra fazer aqui no meu cantinho. Eu recebi o meu papel de parede da loja papeleparede.com.br e eles têm muitos papéis lindos, gente, são mais de 3 mil modelos incríveis e eu tenho certeza que um deles vai agradar vocês porque eu fiquei em dúvida entre vários na hora de escolher o meu. Esse meu papel é a linha Rosé 05, tá? Pra quem tiver interesse e é da loja papeleparede.com.br Uma coisa que eu achei super vantajosa também é que o papel chegou em menos de uma semana na minha casa, então é bem rapidinho a entrega deles. Veio nessa caixinha aqui e aqui dentro vieram 3 rolos de papel desse jeito Ele vem bem embaladinho com o plástico pra proteger Em cada rolo desse tem 2 rolos dentro, ou seja, dá pra fazer 2 partes da parede Eu pedi 3 rolos, ou seja, um total de 6 rolos e sobrou 2 aqui pra mim porque eu achei que eu medi errado, não sei, eu acabei pedindo a mais Enfim, eu usei 4 rolos na minha parede Uma coisa que eu acho super legal lá no site é que você pode medir o tamanho da sua parede e calcular quantos rolos vocês vão precisar, então é só clicar nesse ícone que tá aparecendo aqui escolher o tamanho do rolo e digitar o tamanho da parede que ele vai dizer quantos rolos você precisa Junto com o papel vem esse manual de instruções que explica tudinho de como fazer a aplicação do papel de parede Ele explica bem explicadinho, então não dá pra ficar com dúvida nenhuma Vem também essa espátula aqui pra ajudar na fixação do papel Bom gente, o legal disso é que você pode fazer sozinha na sua casa mas eu não tenho tantas habilidades assim eu não alcanço o teto do meu quarto então eu pedi a ajuda do meu marido na hora que eu fui fazer o papel começou a descer torto e enchia de bolhas então eu pedi pra que ele continuasse fazendo pra mim já que ele já tinha começado por isso que é ele quem está na gravação do vídeo mas é possível sim fazer sozinha só ter um pouquinho mais de paciência, tá bom? E nas laterais vocês vão reparar que vai ficar manchado de cinza isso é o cimento cola que tava na parede como a gente fez a parede recentemente porque precisou tirar o grafiato manchou de cimento cola, mas a gente já consertou era só pintar com tinta meu marido já arrumou pra mim Bom gente, então é isso eu espero que vocês gostem do vídeo então vamos logo ao passo a passo continue assistindo o vídeo e vem comigo Os materiais necessários são papel de parede durex ou fita crepe gilete ou estilete tesoura espátula ou régua Bom gente, primeiramente vocês devem passar um pano seco em toda a parede pra tirar qualquer resquício de poeira que tenha qualquer coisa que possa atrapalhar na fixação do papel logo em seguida vocês devem retirar a película que tem atrás do papel mais ou menos uns 10 cm e cole a parte de cima dele depois é só ir tirando aos poucos o papel de trás a película, né? e vir passando a espátula e colando Como a minha parede tinha grafiato eu precisei passar um cimento cola pra que ela ficasse pra uma parede normal porque no grafiato não ia dar pra colar ia ficar bem, assim, cheio de marcas e não ia ficar legal então é por isso que a parede tá dessa cor ela não tá pintada ainda e ela tá cinza porque é um cimento cola que a gente passou eu precisei da ajuda do meu marido porque eu não alcanço a parte de cima da parede porque aqui em casa não tem nenhuma escadinha mas caso você tenha na sua casa você pode aplicar sozinha é bem facinho, não dá tanto trabalho assim Caso faça a bolha você pode abrir, retirar o que você já colou e voltar colando novamente a espátula ajuda muito nessa hora mas caso eu faça a bolha você pode passar o dedo que acho que fica mais fácil ainda pra sair e eu arrisquei até fazer a aplicação só que na hora que eu fui fazer eu estava dando muita bolha e o papel começou a descer torto então eu preferi deixar nas mãos dele mesmo acho que ele tem mais jeito pra isso na parte de baixo quando a película adesiva já estiver atrapalhando você pode passar uma tesoura e recortar isso fora pra que não atrapalhe tanto quando você acabar de aplicar vai ser a hora de cortar o restinho de papel que sobrou e fazer os recortes finais pra isso, crave bem a espátula nos cantinhos pra que ela marque melhor aonde você vai ter que cortar e depois é só passar o estilete que sai com facilidade pronto, uma parte já tá pronta agora vamos fazer a próxima pra isso você vai precisar colocar a segunda faixa acompanhando o desenho do papel anterior pra que não haja diferença no posicionamento com o auxílio do durex ou da fita crepe você vem prendendo as laterais pra que fique no lugar mesmo que você quer e depois é só arrumar lá em cima a parte que sobrou pra você recortar no final bom gente, eu não gravei toda a aplicação porque é sempre a mesma coisa você vai sempre puxar o papel de trás e descer com a espátula fazendo a raspagem e aplicando o papel na parede fazendo movimentos de vai e vem vocês vão conseguir grudar o papel na parede e sempre vai ser isso então eu gravei só alguns pedacinhos só pra vocês terem uma ideia de como é e o restante já dá pra imaginar de que foi a mesma coisa aqui nas laterais como vocês perceberam sobrou um pedaço bem grandinho até de papel então é só você cravar bem a espátula pra delimitar o local e passar a gilete e retirar aos poucos cuidado pra não rasgar o papel bom gente, como vocês viram é super fácil de aplicar e fica super lindo na parede nas laterais vocês podem ver que vai aparecer o cimento cola e vai consertar logo amanhã então é só dar um piquinho pro meu marido e logo logo ele já arrumou pra mim eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não deixem de visitar a loja papel e parede porque tem muita coisa linda lá e eu tenho certeza que um dos modelos irá te agradar um não, vários porque eu fiquei super em dúvida na hora de escolher o meu se gostaram não se esqueçam de positivar o vídeo tá bom? um super beijo a todos vocês e até a próxima tchau tchau